Rapaz, tô no último pedacinho aqui, eu e o Sterão, já vou partir pra esse campo aí, ó, me lembra? Tá pronto aí? Oh, coisa boa, tá pronto de encher a calcadadeira, né, porque começar o trabalho não deu ainda não, mano. Tô indo agora. Mas vai aonde que esse cara, Fabinho? Ai, que delícia. Mas do nada, mano. Caraca, mano, como assim, Fabinho? Pera aí, cara. Ui, que linda. Que fofa. Não, tá, eu terminei o plantio lá embaixo lá, está aí. Que liga você, cara. Ai, obrigado. São seus olhos. Rapaziada, vocês não tem que entender... Mano, vocês não sabem a gambiar que eu tô tendo que fazer aqui pra poder fechar a cobertura. Tem que pegar um trator e fechar ele pra trocar. Ah, tu tá enchendo a calcadadeira que era pra eu encher agora, entendeu? É, é isso aí. A portante é o que importa. Ah, meu, vou comprar um trator estragado aí com perigo aí, ó. Não, tá complicado, cara. Porque, tipo assim, o Farm Simulator 22, ele parece que veio tão certinho, sabe? Pra não dar bug, que nem trocando o controle não tá funcionando mais. Mas tá bom. Acho que ele cheirou lançar um bug, não o jogo, né? O jogo vem de brinde. Aí que tá agora, Fabinho. Como é que não vai plantar ali, homem? Se ele tem que jogar com o cara primeiro. Chega aqui, chega aqui. Você já vai plantando atrás. Oh, 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 vocês trouxeram a sementinha? Tá aí na tratorinha ali, ó. Ah, tá aqui na... Tá. Tem um palete aí solto, Fabinho. Ah, na onde? Atrás dela. Ah, não. Então eu vou comprar com o trator lá, por favor, tá. Não, para com o trator, homem. Então. Então vai na carma, né? Aí, se vocês ligarem o GPS bonitinho, vocês conseguem, meio que, sei lá. E os dois. Enrolador. Vou tentar aqui. Vou tentar aqui. Deixa eu ativar a linha aí pra mim ver onde que dá a linha disso aqui. Aqui, ó. Mostrar as linhas. Aí, ativando, galera, vocês conseguem ver. Ah, não vai dar, mano. A linha não vai dar no meio certinho, não, Steli. Caiu. Não, não precisa ir no meio certinho. Vai no cantinho, tá ligado? Aí, talvez, cabe. É verdade, assim, jogar cal, pô. Será? Vai, eu vou ter que ir aqui, mano. É, e no caso, teria que mudar os dois, né, rapaziada? Porque se você apertar o page up e page down, no caso, com o alt, você consegue, meio que, mexer no GPS. Mas é bom dar uma volta pra trás, cara. E voltar. Não dá nada, não. Ótimo, na próxima que você vir, já dá pra trabalhar, tá ligado? É. Dá pra trabalhar, né? Espera aí vir mais uma, Fabinho. Já cheguei no final. Aí não dá pra trabalhar, né? Aham. Rapaziada, as linhas aqui estão falando desses negócios no chão, tá, galera? Aí. Vamos ativar aqui. Plantar o sojão também, né? Vamos lá, por enquanto. O resto é tudo fora. Só não é plantar a soja, cara. Eu acho que a gente consegue, meio que, fazer um dinheirinho legal, tá ligado? Já compra a máquina que você precisa. E as coisas que a gente precisa também ainda fazer, né, o restante? Vou desativar aqui, mostrar linhas. Pronto. Eu vou te falar pra você, cara. Eu queria que tivesse um trator legal pra me trocar esse case, mano. Porque esse controle aí, cara, tá fazendo falta, mano. Cara, eu tô com o meu case pulmo. Eu tô com a minha tessadeira lá da outra sede e não troquei nada até agora. Não, eu nem ia trocar o case, tá ligado? Só que, tipo, eu tô fazendo muitos serviços que precisa abrir cobertura e não tô conseguindo. É complicado, mano. Se tá dando trabalho da outra cabeça, eu tenho que picar bala e trocar mesmo. É complicado. Tipo, não precisa nem ser trator caro, tá ligado? Ser algum tratorzinho que dê pra trocar, mas o problema é que não tem, cara. Meio pelo original, não quero. Sei lá. Nossa, eu vou ter que bater na árvore do Cleitinho ali. Oh, mas eu sempre tô de cara com essa árvore aqui. Cleitinho. Vou dar de cara com uma aqui agora. Cleitinho. Oh, que estranho. Oi? Não sei pra vocês, mas pra mim, lá no Farmer 19, o trator ficava mais branco nos campos que tinha carcário. Ah, mas é o Real Dirt Polar, pô. E era o jogo, era mod. Nem isso pra os caras trazerem pro Farmer Simulator, né, cara? É que eu lembro que o trator ficava tudo branco, cara, na hora que passava o calcário. Os caras deveriam trazer isso, não chegou a raiz, tá ligado? Nada justo, mano. É que eu lembro... Lembra do T7 que nós tínhamos fazendo esse Paraná, a cor que ficava? Eu lembro, eu lembro. Ah, fez uma bordinha aqui, mais ou menos. Só pra não poder mexer aqui. Porque as árvores do Cleitinho atrapalham nós, aí não tem que ficar bala. Dessa vez eu coloquei o espelador de calcário, tá, rapaziada? Porque da última vez eu não esqueci o... Deu o que fazer pra calcariar o negócio. Ah, é? Cabeça de pombo, né, mano? Acho que tá ligado, né? Cabeça de plombo? É. Manobrar, vamos dar aquela rézinha aqui. Cabeça de plombo, esse jaguará que tá conversando aqui, né, tem que ficar bala em todo mundo. Não, não, o Neko que tá estudando música? Não, não, minha mãe que tá, acho que, cortando alguma coisa na cozinha ali. Ah, que ultimamente o Neko tá virando cantor. Vai passar fome, coitado, brinques? Tô cabelinho, pô. Caraca, que maldade, hein, mano? Mas tem que ser realista, pô. Até eu, se fosse pra passar cantor, ia passar fome. Ah, eu acho que o Renan dá pra um bom cantor, sim. Você não acha pra mim? Não, com certeza, ele já tem experiência na área, né? Real, oi? Com certeza. Eu acho que dá, cara, eu acho que dá. Eu também acho que dá. Tá bem circunizado isso aqui, né, mano? É. Ah, tá legalzinho. Tá da horinha, mano, tá da horinha. Tá da horinha, pô. E essas possibilidades do GPS, né, se não fosse o GPS? É, né, você ia tá lascado aí, Renan. Não ia fechar certinho, assim, se fosse sem GPS. É 100% certinho, não fecha, não. Não. Não tem jeito, não. Então o que é o da hora, mano? O da hora é que é a plantadeira mesmo. Então o tamanho é o mesmo, o GPS é o mesmo, tá ligado? Então dá certinho, mano. Mano, depois que o primeiro player fez aquele meme da hora do relógio, toda vez que vocês falam o que é da hora, lembra do relógio. Não lembro desse meme, não. Faltam 10 pra daqui a pouco. Falta um pouquinho pra daqui a pouco. Ah, mano, não vai dar pra me pegar aqui, não, galera. Não vai dar o tamanho aqui, ó. Mas tem que botar um lado lá. As árvores gostam, tem que comandar um plantio, né? Aqui, né, começa daqui, ó. Não usava ter ido na frente, não, velho. Tá, Gui. Deixa eu pegar aqui do lado. Ficar passeando de um lado pro outro. Ué, que eu gosto de andar de trator, né, mano? Ah, você gosta? Prazer, trator. Beleza, vai montar no Fabinho. Esse trator não presta, não. Tá, então deixa quieto, não quer passear com eu. Esse trator não presta. Cara desfazia nosso trator aí, Fabinho. Olha o cara, velho. Olha o cara, olha o cara. Pra onde? Pra andar? Vai logo. Não, mas o motor é movido a jegue. Nova tecnologia aqui da distância. Não, é o pedal mesmo que não tá deixando andar o trator aqui no 3. Ah, o pedal? Então tá. Cara, esses pedais, esse volante, uma hora vai deixar o louco também. Nossa, eu tô com uma cedra. Eu já tô com uns 10 e o que deu agora, acho que vai subir. Eu só vou pegar minha garrafona e dar um louco grosso aqui. Então mama água também. Mama água. Água é bom, rapaziada. Bebe bastante água aí. Ah, tá. Água é bom pra quem tá com colônia também, né? Colônia? Cozinha agradece, viu, galera. Mas só com colônia, só com colônia não. Vai dormir, Fabinho, vai. Vai dormir, vai dormir. Vai precisando. Que bem que eu queria mesmo, viu? Eu também, eu tô precisando. Oh, vou falar pra vocês. Se pá, essa semana, mano, eu gravei uns 27 vídeos em 5 dias, velho. Você gravou muito? Aham? Caramba. É, eu tô pegado, galera. Eu tô doidão, mano. Eu tô doidão. Começou a série já, Fabinho? Eu comecei isso aqui. Tipo, pro pessoal que tá assistindo, essa gameplay aqui já saiu. Mas no dia que nós tá conversando, ainda não. É, não. Dá pra você vir pra cá e deixa aqui dentro do Fabinho. A série. Vai do jeito que você quiser, tá ligado? É só. É só uma sugestão. Deixa eu aceitar aí pro Fabinho, então. Vai, só vai. Ou eu vou suguir atrás do Style ali. Tá, eu? Atrás do meu trator, cara. Atrás do meu trator. Bonitinho, né? Terminando o serviço. Não tem, tem vizinho aqui mesmo, não dá nada. Não, vizinho, não, xaropa, não. Xaropa. A logo desse case na frente tá meio apagada ou será que ela é black mesmo? Que isso? Acho que ela é blackzinha mesmo. Ah, eu acho que ela era pra ser prato isso aí, hein. Pera lá, tá faltando uma textura isso. Acho que era pra ser cromático isso aí. Olha no capô do teu trator. Cara, se ficar de longe nem dá pra ver que tem esse logo, velho. É. Verdade, hein. Eu tô vendo agora esses detalhes. Eu acho que não, mano. Quem que ia fazer o negócio preto ali vai ficar apagado? Vai saber, né? Cobrando de junta. Verdade. Cobrando de junta, ainda concordo. Eu não... Não posso opinar, por quê? Um pouco pega mesmo. Não tem jeito, não. Tá na parte, Deus. O Flapinho rebaixado pega no chão. Você é um pimpão que não joga uns mods pra nós esses tempos? Fofocê. Fabinho rebaixado pega no chão. Agora eu fiquei imaginando eu rebaixar as caras da puta. Agora eu fiquei imaginando a testa do Fabinho não sendo o cartel. O carro pegando no chão. Renan, você viu aquele meme daquele gato lá com o cara coloca uma fita no gato e o gato fica rebaixado? Já, 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 já. É o Fabinho, vamos daquele jeito com ele. Mano, eu te juro por Deus, é que agora eu fiquei imaginando o Fabinho com a testa dele fazendo um carter no carro e pegando no chão, mano. Ai, que delícia. Beleza. Igualzinho, cara. Aham, mano. Aham, mano. Oh, vou picar balde, porque ele teve um... Tem o Pablo Vitara e tem o Fabinho Vitara. O que? E o que? Tá morrendo, moleque. Alguém chama o Sabu. Não, 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 não. Eu não vou ir, cara. Eu não vou tentar a parte que eu cheguei agora, por isso que eu tava fazendo isso. É, alguém, alguém tem... Alguém tem que chamar o Sabu lá pra ele. É, Brina, vem, solta. Ah, meu pai. Eles começaram, eles que começaram. Não, mas o Paulo Vitara canta assim, pô. Não viu aquele meme? É o meme que é o meme. É, ele canta assim, pô. Tá quase morrendo pra cantar essa pula. É o meme, é o meme. Acho que não é ele que tá cantando, não. É o meme. Não tá por nada. É o meme. Tu acha? Eu acho que é o meme, mano. Acho que é o meme. Não tem como o cara cantar assim, não, velho. Acho que é o meme. Não, teve um show lá que fez, pô. Show ao vivo é esse mesmo. Será, velho? Imagina o tanto que não deu a forçar a voz só pra fazer aquilo daqui, gente. Nossa. E o que, velho? Meu Deus, Renanzinho Vitara. Renan Vitara é você. Os caras é foda, mano. É ligar pra não ir rebaixar, de vez em quando é bom. Eu quero mostrar. Não, é que eu tô alinhando mesmo, puta carne. Eu quero mostrar pra galera da webcam. A minha nova figurinha que tá fazendo sucesso na internet. Olha aqui. Ó. O que vocês acharam? Os aíudos. Não, eu vou mostrar até a minha aqui agora. Tá vendo esse lado do vídeo. Pra quem viu aí, vai ver agora. Calma aí. Só quem viu, vai ver. Quem não viu, não vai mais ver. Esquece. Só quem assistiu o Delfrago. Só quem viu. Renanzinho. Pera aí, Renanzinho. 2 de 2022. Pode mandar pro vainho aqui, ó. Quem viu, vai ver. Manda uma figurinha pro vainho. Manda uma figurinha pra eu. Calma aí, galera. Calma aí. Eu tive que trocar de celular, galera. Primeiro que eu vou queimando. Vou apicar a bala. Essa figurinha, a zoiudo, botou a palma, né? Na moral. Cadê aquela uma lá que eu bato na mesa lá, mano? Essa não tem. Eu perdi, eu acho. Que eu troquei de celular, né? Não, vou mandar essa aqui e vou mandar... Lá vem, lá vem. Essa aqui, ó. Ai, agora tem que salvar elas. Olha aqui, galera. Só quem é doido aqui, ó. Aqui, ó. Olha, olha, olha. Vai dar uma tentavisa lá em cima. Olha, galera. Foca, foca aqui. Foca aqui, câmera. Foca, tá, rapaziada? Foca. Não quer focar não, come. Já é uma tartaruga. Tem foca. Olha, galera, ó. Olha, galera. Como eu terminei de calcarear ali, e meu trator tem que fazer um tanto de gambiaba aí, gente. Então, eu vou finalizar primeiro com vocês, beleza? E aí, tá dando like, rapaziada. Tamo junto. Porê a conversa. Falou.